Oi gente, tudo bem? Começando mais um vlog aqui no canal. Hoje é domingo, agora eu vou começar a preparar o almoço e vocês vão acompanhar, vamos ver o que eu vou fazer de almoço hoje. Dia de domingo eu sempre fico indecisa do que eu vou fazer pro almoço, mas vou olhar ali na geladeira o que tem e o que a gente vai fazer pra almoçar hoje, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem de me acompanhar aí preparando o almoço. Deixa teu like, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito e bora lá me acompanhar. Lembram aquele frango que eu mostrei pra vocês eu temperando e tal? É ele que eu vou assar. Ó gente, tá bem temperadinho, tá vendo? E é muito fácil de descongelar, porque eu coloquei de um em um ou de dois em dois, tá vendo? Então ó, só coloquei aqui. Agora eu vou colocar no forno pra assar. Tá bem temperado, então eu não vou colocar mais tempero nenhum. Eu fiz uma sobrecoxa dessa frita e ficou assim maravilhoso, o tempero tá muito bom. Então eu vou levar aqui pro forno pra assar. Eu não sou muito fã de macarrão com molho de tomate, sabe? Mas uma macarronadinha cairia bem. Só que eu não sei se eu vou fazer macarronada ou não. Estou na dúvida do que que eu vou fazer. Dia de domingo é sempre uma preocupação do que que eu vou fazer pro almoço. Mas vamos ver, daqui é o frago assal descido. Caiu um pouquinho de macarrão parafuso aqui, porque era o que tinha no fundo do potinho. Não tem problema. Agora eu vou esperar o macarrão cozinhar pra poder começar a fazer o molho. O macarrão já cozinhou, daí eu já escorri ele. Agora eu vou fritar o bacon, deixar ele bem fritinho. Vou preparar também o molho branco. Deixa eu só pegar uma outra panela aqui. Deixa eu ver que dá. Olha, gente, o bacon já fritou. Daqui a pouco eu vou tirar um pouco desse óleo pra não ficar muito óleo. Aí aqui eu vou preparar o molho branco. Coloquei uma colher de margarina. Se eu tiver derretido por completo, eu vou colocar uma colher de sopa de farinha de trigo sem fermento, tá bom? Ó, uma colher de sopa de farinha. Deixa meio que essa farinha dá uma cozinhadinha aqui bem rápida. Formar essa espuma aqui, a gente vai colocar uma xícara de leite. E aí agora vamos misturar bem, até formar um creme bem cremoso e homogêneo, tá bom? Acertar sal e vou colocar um pouquinho de tempero baiano também nesse creme, pra ficar bem saboroso. Já coloquei o tempero baiano e acertei o sal e ó, já tá bem cremoso, tá vendo? Vou deixar mais um pouquinho, porque eu quero que essa farinha cozinhe, pra não ficar com gosto de farinha de trigo. Agora aqui um refratário de vidro pra ir no forno. Coloquei molho de tomate. Agora eu vou colocar o macarrão aqui. Acho que o refratário ficou pequeno, mas enfim, vai ficar aí mesmo. Coloquei o molho branco e meio que dou uma misturadinha assim, ó, pra aderir toda a massa. Aí eu vou vim com o presunto, que eu cortei assim, tipo tirinha, sabe? Muito obrigada. Tchau, tchau. E agora aqui por cima, eu vou colocar um pouquinho de molho de tomate. E queijo mussarela. Agora eu vou levar pro forno, pra essa mussarela derreter e ficar bem cremoso. Cerca de uns 5, 10 minutinhos já tá pronto, tá? Porque tá tudo já cozido, né? O molho já tá pronto, o macarrão já tá cozido, o bacon já tá frito. Então é bem rapidinho. E agora eu vou colocar o macarrão já tá pronto, ó, pra aderir toda a massa. Tchau, tchau. 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 Bom, gente, já almoçamos, agora eu vou arrumar a cozinha, eu ia deitar, porque todo domingo, gente, eu tenho que tirar um soninho uma tarde, mas eu sempre gosto de deitar já com a cozinha arrumada, então eu vou arrumar, tem um pouco de louça ali na pia pra lavar. Tchau. Tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E já tô com a massa aqui pronta, só vou colocar o fermento, colocar na forma, colocar a goiabada, fazer a farofa. Não mostrei aqui pra vocês porque já tem vídeo aqui no canal com o passo a passo, a quantidade dos ingredientes. Então vou deixar linkado aqui no card pra vocês conferirem e seguirem a receita, tá bom? Ó, a massa já tá aqui pronta, a goiabada tá aqui em cubinhos, a forma já tá untada, mas antes eu vou fazer a farofa, depois que eu faço a farofa que eu coloco o fermento. Terminei de fazer aqui, agora eu vou levar pro forno. E agora é só esperar assar, eu vou dar uma ajeitada aqui na pia, vou tomar um banho. E agora eu vou levar pro forno. E agora eu vou dar uma ajeitada aqui na pia. Bom gente, já tomamos nosso café Já dei uma ajeitadinha aqui na cozinha Vou finalizar o vlog de hoje por aqui Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar no dia de hoje Vou correndo editar porque eu vou postar amanhã pra vocês, segunda-feira Então espero muito que vocês tenham gostado Deixa teu like se você ainda não deixou no início do vídeo Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito Um beijo e até o próximo vídeo Muito obrigada por me acompanhar Tchau